As entregas a gente faz todos os dias, todo dia. Estamos trabalhando em toda a Santa Catarina, fazendo obras, entregando ordem de serviço. Não ordem de serviço fake, porque nós não entregamos. Nós entregamos só coisas que a gente vai fazer. E estamos fazendo muito. Vamos recuperar as estradas que estavam tudo em... Estavam buracos esperando para entrar. Mas tinha 73% de todas as estradas ruins e péssimas quando assumiu o governo. Vou entregar na virada desse ano com 50 SC recuperada. Depois do empréstimo que eu fiz no banco. De um bilhão e meio que a Assembleia aprovou. Para a gente começar a fazer. Para não ficar distribuindo ordem de serviço fake. Agora tem que estar terreno indenizado. Tem que ter licença ambiental. Não é mais ordem de serviço para fazer política. Então nós estamos trabalhando com responsabilidade. E vai bem uma barbaridade. Ponte do Pontal que está no momento engavetada já tem um projeto. Tem perspectiva de fazer ainda no seu governo? Está engavetada onde? Está engavetada. Já tem um projeto pronto. Não sei. Não conheço. Se está engavetada fica na gaveta de quem engavetou. Eu vou fazer obras que o Estado tenha conhecimento. Que nós estamos fazendo. Não vou fazer obra politiqueira. Que espalhar o ordem de serviço de forma irresponsável. Comigo o negócio é preto no branco. Pega e termina.